Em Cachoeira dos Índios, no sertão da Paraíba, foi realizada a final do Campeonato Municipal de Cachoeira dos Índios, sub-17, tendo início às 8 horas da manhã, com os finalistas, independente de Cachoeira dos Índios e Atlético Barrense do Barro Ceará. Em uma disputa bastante acirrada, aonde foram 40 minutos no primeiro tempo e 40 minutos no segundo tempo. Tendo o resultado independente de Cachoeira 1 e Atlético Barrense 1, indo o resultado para os pênaltis, aonde o Atlético Barrense o levou a melhor. Sendo campeão do Campeonato Sub-17 2017. Na oportunidade, conversamos com o coordenador e organizador, Ayrton Silva, aonde ele fez uma avaliação. Bem amigo setor da Paraíba, estamos ao lado aqui do coordenador desse grande campeonato, nosso amigo Ayrton Silva, que vai fazer uma avaliação dessa grande final do Sub-17, onde o time do Barro Ceará, o Atlético Barrense, aliás, foi campeão. Bom dia, Franco. Bom dia a todos que nos assistem. Franco, foi uma realização aqui, inédita, aqui no nosso município, o Campeonato Sub-17. E eu acho que está de parabéns as duas equipes em chegar na final, disputar um jogo limpo, um jogo bonito. Eu só tenho a agradecer ao pessoal que vem dessas cidades vizinhas, vem de fora, participar do nosso campeonato. Que a gente busca incentivar o esporte e nada mais justo do que trazer os garotos para dentro de campo. Isso é uma formação que a gente leva para o resto da vida, amizade no esporte, tudo. E o futebol amador é isso aí, é essa relação entre o pessoal adulto, os jovens e formar cidadãos. E a tarde vamos ter a grande final do feminino e o amador masculino. Com certeza, Franco. A tarde a gente está esperando aqui um público muito grande. Tem a final aqui entre o feminino Paraíba de Cajazeiras e Pitombeira aqui do município. E as duas equipes também que chegou do masculino foi a Lagoa do Mate e os merengues. A gente espera um grande público aqui. Vai ser um grande jogo disputado. Essa é a equipe toda merecedora de chegar na final, jogar um bom campeonato. E a gente conta com a presença de todos aqui para essa grande final. Bem, amigos do sertão da Paraíba, estão ao lado aqui do professor Cícero, que fala dessa grande final do sub-17. Olha, foi uma final boa, né? A gente participou aí de todos os jogos, não perdemos nenhuma partida. Na final a gente perdeu nos pênaltis. Mérito à equipe do Barro aí, que classificou também com mérito aí. E a equipe da gente aí jogou, fez todo o trabalho que tinha que ser feito. A gente veio desenvolvendo um projeto aqui, juntamente com a Prefeitura, a Secretaria do Esporte. E é só uma das sementes que a gente está plantando aí. Que a gente pretende trabalhar muito esse ano de 2018. Está atendendo hoje aqui na Prefeitura, na Secretaria do Esporte, 286 garotos, né? De 6 a 17 anos. E a gente só começou, então chegamos na final aí. Então é o primeiro ano que a gente está disputando. E se Deus quiser disputar e trabalhar bastante, para o ano que vem a gente estar aí com essa garotada, nesse quadro de novo aí. E deixe sua mensagem ao nosso público que está nos assistindo. Bom, Feliz Natal para todo mundo, né? Dia 24 hoje. E o esporte é isso aí, esporte é saúde. A gente pratica porque gosta, está aí trabalhando bastante. E um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo para todo mundo aí do esporte e que estão nos assistindo aí. Um abraço a todos. Bem, amigo Sertão da Paraíba, estamos aqui ao lado de Saturnino Souza, que é o treinador do time do Atlético Barrense, que se tornou campeão nesse grande campeonato sub-17. Parabéns pela sua avaliação desse grande conquista. Obrigado. Eu quero agradecer o convite da Prefeitura de Cachoeira do Zinho, do Prefeito Alan Seixas. Dar parabéns pela organização ao secretário de Esporte, Pinto e Ayrton. E dizer que o campeonato mostrou que na nossa região existem vários talentos promissores, né? E que essas equipes profissionais aqui da região, da nossa região, como o Icasa, como o Guarani de Juazeiro, como o Paraíba, o Souza mesmo, o Atlético de Carraseira, eles fiquem de olho nesses valores que, com certeza, eles vão mostrar futuro e muito rápido, eles vão render muito rápido futuramente. Se não for para os pênaltis, mostrou realmente que os times estão elevados, pelo menos tecnicamente. O nível apresentado pela nossa equipe adversária realmente é muito alto. Eles são um time valorizado, tem peças individuais incontestáveis. Tem jogadores que já jogaram no profissional, como o Inácio, já rodou por vários times do Brasil, apesar da idade pequena, né? Porque a idade do Inácio tem 16 anos e joga muito. A gente tem que agradecer também a equipe deles, que foram honestos com a gente o tempo todo em relação ao jogo em campo. E dar parabéns para eles, então parabéns, porque foi um jogo de alto nível também, um futebol de alto nível apresentado por eles também. Deixe, então, sua mensagem para o nosso Telenalto. Eu quero parabenizar o trabalho de vocês, Sertão da Paraíba, que eu já parabenizei outra vez, em outra oportunidade no Angical, que vocês estavam acompanhando. E dizer a vocês que esse trabalho de vocês é muito importante e que continue fazendo o mesmo tipo de trabalho, porque está ajudando demais, ajuda demais o futebol amador. Obrigado, amigo. Obrigado, abraço. Amigo, Sertão da Paraíba, estamos ao lado aqui de Felipe, o capitão do time campeão, Atlético Barrense, que faz uma avaliação dessa grande final. Bom, foi um bom jogo que a nossa equipe saiu muito bem, vem se superando desde o início do campeonato, que a gente sabe que não é muito fácil a gente trabalhar com base. E principalmente no nosso município, onde o nosso treinador Saturnino faz um grande esforço para movimentar a base sub-17, sub-13, principal. Por isso foi um grande avanço para a inclusão social e em si. E o jogo em si, difícil? Foi uma grande partida que a gente enfrentou o time local da cidade do Independente, que é uma grande equipe e vinha de grandes goleadas, né? Vinha derrubando todo mundo e a gente pôde fazer uma grande partida e sair com o título. Parabéns pelo título. Muito obrigado. Queria desejar um Feliz Natal a todos aí e é campeão. Bem amigo, Sertão da Paraíba, estamos ao lado aqui do Geóge, né? O capitão do time Cachoeira, que se trouxe vice-campeão desse campeonato sub-17. Qual a sua avaliação do jogo? Nós participamos bem do jogo, infelizmente não veio a vitória, mas temos que erguer a cabeça, né? O trabalho não para e vamos para o próximo campeonato. Mas o importante foi o campeonato, vocês chegaram até a final, vocês são vencedores também. Também, temos que ser vencedores, né? Cada jogo aqui foi uma batalha, todo mundo se esforçou a agradecer aqui aos meninos, principalmente ao professor que acreditou no nosso trabalho. E vamos que vamos aí para os próximos campeonatos que vão vir. Parabéns. Obrigado. Estamos aqui com o trio de arbitragem dessa grande final do sub-17, onde vamos falar com o árbitro central, o Eriks Pereira. Qual a sua avaliação dessa grande final do sub-17? Primeiramente, bom dia a todos os ouvintes da Sertão da Paraíba. Então, as duas equipes são merecedoras de estar aqui na final, fizeram um belíssimo campeonato, são as equipes altamente qualificadas. E foi um jogo que a gente já esperava, um jogo bem disputado, um jogo calmo, de antemão, sem nada fora do normal. E vamos ver agora que vença melhor nas penalidades. Tranquilo, não teve nenhuma confusão, nada? Não, de início foi um jogo tranquilo, calmo, até porque as duas equipes, como eu já citei antes, são bem qualificadas, jogaram na bola, jogaram limpo. Então, são merecedoras de estar aqui na final e que vençam melhor agora.